A gente vive com focos, eu acho que o foco é o caminho do fracasso emocional. O foco é fracasso emocional. Você não muda o ponto de vista a respeito da sua vida, porque você não quer conhecer como o outro vive. É o caso de um colega meu, que ele era filho da faxineira, na escola. E ele tinha vergonha da sua mãe. E não cumprimentava a mãe. Caraca! A mãe cumprimentava ele no recreio e ele fingia que não o ouvia. Que não conhecia. E todo mundo sabia que ele era filho da faxineira. A faxineira é dócil, carinhosa. E não chamava de filho, chamava de, pelo nome dele, Henrique. E um dia a professora pediu para que escrevêssemos uma redação a respeito da profissão dos pais. Ele ficou nervoso, tenso. Não tinha pai. Era criado por uma mãe solteira. Derrubou o estojo, o caderno e saiu para o banheiro. Estava chorando no banheiro. E a mãe entrou. E ele disse, é banheiro masculino, você não pode estar aqui. E ela levantou um molho de chaves. E disse, posso. Eu tenho todas as chaves da escola. Posso entrar no refeitório. No sói. Em todos os lugares. Ele engoliu o choro. Voltou e escreveu a redação mais arrepiante que eu ouvi na minha vida. Eu sou filho da faxineira. Ela tem todas as chaves da escola. Caralho. Pode entrar em qualquer placa. Onde ela quiser. Onde ela quiser. A professora fez uma enquete. Para ver qual a profissão mais desejada pelos alunos. A partir das redações. Todo mundo queria ser faxineira. Porque ele viu que essa vida não estava errada. Ele só não tinha encontrado motivos suficientes. Para enxergar a vida de outro jeito. É um passo para o lado. E pode ser bem pequenininho, né? Mas é um passo para o lado. É isso aí. É forte. É bonito, né? Eu sempre falo, cara. Bom. A vida e a sua arte. Você fica com aquela chave. Pensando que a pessoa é uma única chave. É. Ela tem várias outras. Sim. Ela abre outras portas. Nunca subestime ninguém. Nunca. Não é isso não. A vida é uma dança das cadeiras. Vixe, pra caralho. E não para, né? Pra caralho. Um dia sentado, outro de pé. Não subestime ninguém. Nunca pense que sabe mais do que o outro. Ado Anitta. A vida é uma dança das cadeiras. Tchau, tchau. E aí, tchau.